Olá, olá pessoal, está começando mais um vídeo no IGTV, nem sei se tem vídeo aqui no nosso IGTV, no Instagram, mas é um próximo vídeo aí, né? Eu pensei em gravar uma live no Instagram, mas eu acho que não tinha os equipamentos aqui para realmente fazer uma live sobre um entretenimento que muitas pessoas estão fazendo, muitos críticos estão fazendo no dia de hoje. Hoje é dia 29, estamos aí, são quase 8 ou 9 horas no horário de Brasília e o que iremos falar hoje é a respeito da morte, da morte triste, triste do ator que fez, quando era negra, o Chadwick Boseman. Eu já quero falar aqui que, para mim, esse é um grande ator, não só por terem interpretado o Pantera Negra, mas porque ele interpretou de uma forma diferente. Ele trouxe representividade à comunidade negra que muitas das vezes sofre muitas injustiças sociais, infelizmente sofre muito essa questão do racismo, que é um preconceito, que é um preconceito inaceitável, é um preconceito muito, sei lá, muito... Na verdade, todo tipo de preconceito não tem sentido, mas eu acho que o racismo é uma coisa besta, muito boba, mas esse ator, ele ajudou muitas pessoas a se reconhecerem mais como pessoas negras, como mulheres negras, como homens negros e assim... Eu nunca falei isso nos meus vídeos, nunca falei isso na internet, mas o ator Chadwick Boseman, para mim é uma inspiração, para mim, que gosta de cinema, que gosta também de quadrinhos. Eu que estudei história em quadrinhos na faculdade, de design, para você ver, eu tive algumas aulas, quando estaríamos fazendo ali um projeto social, né, que falava muito sobre os estereótipos sobre a questão do câncer, né, que ele, infelizmente, ele estava lutando contra o câncer já faz alguns quatro anos, se eu não me engano, desde 2016, pelas notícias, as notícias, né, e é uma coisa muito triste, é uma coisa muito perturbadora às vezes, e muitas das vezes você vê ali, quando você está assistindo um filme, você percebe uma representatividade, uma atuação fenomenal do ator, né, na sua cabeça, tudo está certo, né, e para mim, quando... Eu, assim, eu sempre gostei de Pantera Negra, para você que não sabe, é... O X-Men Evolution, no caso, é aquele que passava no SPT, tem um episódio que fala sobre a tempestade, que ela, parece que ela sonhou ali, sobre o povo de Wakanda, e... O que eu coloco aqui é que teria, sim, uma forte ligação, né, se você assistiu o filme de Pantera Negra, fala muito sobre isso, tem muitas coisas em comum nesse episódio de X-Men Evolution, né, E o que eu digo aqui, a minha frase, a minha mensagem às pessoas que gostam e que querem saber mais sobre os filmes desse cara, é que se inspirem nele. O cara, o cara, ele é fenomenal, o cara foi fenomenal e continuará sendo fenomenal aqui, ó, no nosso peito, no nosso coração. É aqui que ele sempre vai permanecer. E eu sei que, muitas das vezes, a gente não tem tanta informação assim, na verdade, nos dias de hoje, a gente está tendo muita informação. E, cara, eu não chorei, mas o meu peito, a minha reação, quando eu realmente, eu estava ontem no Twitter, E daí, surgiu a mensagem lá, né, o pôster, que o Chadwick Boseman tinha morrido e, sinceramente, eu não sabia quem era, né, Porque, assim, a gente sempre reconhece um ator que ele interpreta muito bem um personagem, A gente sempre vê o ator como o papel do ator. Então, é até um pouco interessante isso, porque, por exemplo, Isso pegou muito com o Rook Jackman interpretando o Bufferini, Ou, talvez, o Johnny Depp interpretando o Capitão Jack Sparrow, Ou, até o Magneto, eu colocaria como o primeiro ator, isso que está aparecendo aqui. Mas, é um dia muito triste. Talvez eu não tenha todas as palavras, apesar de poeta e escritor que eu sou, E também, né, eu tenho aprendido muito sobre cinema. Mas, o que eu venho aqui dizer a todos vocês, é que, temos que aprender com a vida, né. Muitas das vezes, você não sabe o que vai acontecer amanhã, Muitas das vezes, você quer saber o que pode acontecer, E, muitas das vezes, você não se cuida muito. Isso não é uma crítica, pra você que está me assistindo aqui no Instagram, Mas, aproveite a vida. Porque a vida, ela é única. Não somos gatos que tem uns sete vidas, né. Mas, eu digo uma coisa. A vida é importante. Isso não é uma crítica pro chat. Isso é uma crítica pra muitas pessoas que não ligam sobre as doenças, né. Ele ligou, porque, você pode perceber o tratamento que ele fez, Você pode perceber isso. Mas, mesmo assim, ele não deixou se abater. Ele continuou o seu lindo trabalho, ele continuou fazendo filmes, ele continuou a sua vida. Infelizmente, a morte vem para todos. Isso é uma coisa natural, mas, às vezes, dolorosa. Então, o que eu tenho pra dizer aqui a todos vocês, é que vamos viver mais. Vamos ter mais necessidade nesse mundo. Vamos ajudar o próximo. Vamos falar de cinema. Vamos nos envolver com tecnologia. Eu que trabalho com isso constantemente, eu acho que é legal você tratar a tecnologia ao seu favor. Você fazer coisas magníficas, você tratar isso da melhor forma possível. Não tenho palavras, né, na verdade. E eu digo uma coisa. Eu sou uma pessoa que eu não estudo muito os heróis, né. Os únicos heróis que eu conheço são os heróis... Os que mais aparecem sabem Hulk, Pantera Negra e tal, né. E o Pantera Negra, ele é o meu herói favorito pela representatividade que ele tem, a história que ele tem. Eu, inclusive, eu li uma das HQs, né. Eu até iria trazer... Tem um vídeo meu no canal que eu falei sobre o filme Blackburn, que no fundo tem algumas partes de uma revista que eu recortei e botei no Pantera Negra. E é engraçado porque isso foi bem recente que eu fiz. Não sei qual o significado. Mas é uma coisa muito perturbadora, é uma coisa muito triste. Eu, sinceramente, como eu estou querendo falar pra vocês, eu não sei o que eu posso dizer aqui. Mas vamos aproveitar a vida. Como dizia a banda Avenged Sevenfold, Save the Day. E... Que tenhamos dias melhores, né. Eu sei que não vai ser fácil pra ninguém, não vai ser fácil. Eu sei... Cara... Eu, provavelmente, eu não tive um efeito um pouco mais triste, porque... Eu estou começando agora no entretenimento, no cinema e na arte. Eu ainda estou aprendendo muitas coisas, mas em questão de sentimento, o meu coração está apodrejado, o meu coração está seco demais. Eu... Eu... Isso... Se eu realmente... Eu fosse realmente um fã, um cara fanático por Pantera Negra, eu estaria muito triste. E eu estou triste, né. Eu estou muito triste. É porque você pode ter visto aí no início do vídeo, né. Que eu realmente tive... É... Mas é isso, pessoal. É isso que eu queria falar aqui pra vocês. Aproveitem a vida. É... Vamos falar sobre tudo. Vamos fazer coisas boas. Ajudar as pessoas e ser como o Chet, uma pessoa sorridente, uma pessoa que foi saudável, uma pessoa que fez, que sonhou e realizou os seus sonhos. O sonho não é um fruto da nossa imaginação. O sonho é algo natural e algo que pode realmente te ajudar em alguma coisa. Sonho, porque o seu sonho um dia pode ser realizado assim como o do Chet, assim como o de todas as pessoas existentes, né. Nesse mundo. Muito obrigado que você tenha assistido esse vídeo até o final. Eu sei que é um pouco complicado você assistir um vídeo de um cara que muita gente nem conhece. Mas, se você assistiu, eu fico muito feliz que eu estou compartilhando esse entretenimento pra você. É... Vá lá no canal do J-Criticas. Tem vídeos lá. É... Como eu falei, eu não sei se eu vou postar esse vídeo lá no J-Criticas. Mas, é isso. Vamos falar de cinema. Vamos falar de audiovisual. É... Muito obrigado pela sua atenção. E até a próxima GTV. Valeu. Tchau.